E dominei no quadril É isso aqui, eu descanso aqui Mexe aqui mesmo Tô cansado pra cacete Eu descanso aqui, eu não descanso aqui de jeito nenhum É o quadril ficar com o som É aqui, eu mexei com o Josh Barnett Josh Barnett Aí você descansa 20 segundos pra recuperar Não passei, bate aí Bate com o... aqui né o... Joelho aqui ó Aí, vai Descansa e ó Aí descansa e ó E se quiser finalizar, você vem Aqui 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 Vem com chance É o braço agora Entendeu? Você descansou bem? Descansou? Vem, vem Pega a força, ajuda a força Tá? O cervical também Primeiro pode né gente